E ocorre amanhã, dia 8 de março, o primeiro brechó da economia deste ano da Horta Comunitária Joana de Ângeles, aqui de Novo Hamburgo. Desta vez, em homenagem às mulheres, a ação vai lembrar as conquistas do sexo feminino e ainda ir em busca de fundos para a entidade. E quem conversa conosco é Laura Pruch, presidente da Horta Comunitária. Laura, seja mais uma vez bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, boa noite Bruna, boa noite telespectadores. Estamos aqui mais uma vez para divulgar o trabalho da Horta e convidar a comunidade a participar desta ação, o brechó da economia. O brechó da economia já é um evento tradicional na Horta, isso? Exatamente, ele ocorre periodicamente, conforme a gente vai recebendo as doações de roupas novas ou roupas usadas, a gente vai organizando o evento e chamando a comunidade a participar e ser solidário. Bem, especial, amanhã é o Dia Internacional da Mulher e chegaram a destacar também que vai ter alguma atividade específica. Mulheres em Ação, o nome do brechó. Lembrando que a história do 8 de março é uma história bastante triste, mas que já mostrou e já trouxe várias conquistas a partir dos primeiros momentos de luta das mulheres. E homenageando então as tecelãs, o brechó da economia tem esse nome, Mulheres em Ação. Quando se fala brechó se lembra roupas, tecidos e as tecelãs trabalhavam para isso. Que também trabalhavam para isso. E a partir dessas arrecadações que vocês têm com esses brechós que ocorrem há bastante tempo na Horta, para que vocês utilizam? Você pode falar um pouco das atividades que vocês realizam lá? Bruna, a Horta existe há 24 anos. Em setembro de 2014 nós vamos estar completando 24 anos. E trabalhamos com crianças, adolescentes e jovens através de projetos sociais financiados por empresas, hoje a Petrobras, e dois financiamentos complementares com a Prefeitura de Novo Hamburgo. Mas esses projetos não dão conta de todas as demandas, todas as despesas e todas as ações que a gente realiza. Então o evento do brechó, o chá da Horta, outros eventos que a gente promove ao longo do ano, vão garantindo a continuidade dessas ações e atendendo as despesas que os projetos não contemplam. Quem chegar amanhã no brechó vai encontrar que tipo de produto? São roupas e calçados novos, que nós recebemos especificamente para a venda, para reverter em recursos para dar conta dessas demandas. Bem, o brechó remete a gente que os valores são diferenciados também. São valores solidários. Nós temos três valores amanhã, peças a R$10, R$15 e R$20. Ah, o valor máximo então é R$20. E ainda existe a possibilidade de algumas peças, a gente estar arrecadando, né? A duas peças por R$10. Então temos ainda as de cinco, que a gente vende duas por R$10. Quem quiser ajudar a Horta Comunitária Joana de Ângeles, vocês aceitam trabalho voluntário também? Nós estamos sempre com trabalho voluntário com as vagas em aberto. Temos inclusive o pré-vestibular da Horta, que é um projeto que envolve especificamente voluntários na sua ação. Nós temos muitos alunos na FEVALE que passaram pelo pré-vestibular, se reforçaram, se qualificaram e fizeram o vestibular, estão estudando aqui e em tantas outras universidades também. Então o pré-vestibular, ele trabalha especificamente com voluntários. O projeto paga apenas um coordenador. Então todas as aulas são realizadas por voluntários. E o trabalho com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, na área da psicologia, do serviço social, todas as áreas têm espaço para o voluntariado. Bem, a TV FEVALE sempre tenta, busca divulgar os trabalhos da Horta. Já acompanhamos diversas atividades de vocês. Para quem ainda não conhece a Horta aqui da cidade, vocês têm algum telefone de contato, algum site, algum blog que vocês publicam? O que está acontecendo na entidade? Nós procuramos estar sempre atualizando o Facebook da Horta, com o nome Horta Comunitária Joana de Ângeles. O blog www.hortacomunitaria.org.br O e-mail para quem quiser pedir mais informações, entrar em contato, trazer alguma divulgação também para nós, é hortacomunitaria.brturbo.com.br E os telefones 3587-1916, 3587-0028. Bem, então tem todos os contatos aí para o pessoal conhecer. A gente ainda não falou do horário do brechó amanhã, ele é funcionado durante o dia todo? Nós iniciamos a entrega das senhas a partir das 8h. E às 9h, sim, às 9h abrimos as portas do brechó e só fechamos às 3h da tarde, 15h. Tá certo, eu vou deixar um último convite para que você faça a comunidade hamburguense que está nos assistindo, não só para comprar roupas com bons preços e de qualidade, mas também para conhecer o trabalho de vocês. Eu acredito que vocês todas estarão por lá para conversar e tirar todas as dúvidas da comunidade que ainda não conhece esse trabalho tão bacana. Então, um convite especial a todos que conhecem e a quem não conhece, que vai conhecer a Horta Comunitária Joana de Anjos na rua João Daniel Hillebrand, ao lado do número 818 no bairro Rondônia. Estamos lá com muito carinho, esperando a comunidade para que seja parceira, para que participe das ações, participe dos projetos. Nós atendemos crianças, adolescentes e jovens de 5 a 24 anos. O pré-vestibular não tem limite de idade e o programa Amor Perfeito atende as famílias e também não tem limite de idade. Vamos conhecer, participar e estar presente. E ajudar, né? A gente também não falou, agora que me surgiu a curiosidade, antes da gente encerrar, quantos crianças e adolescentes vocês têm? Tem um número exato? Nós temos uma meta de atender 250 crianças, adolescentes e jovens com o projeto Quando a Escola Começa na Minha Casa, projeto que é um patrocínio da Petrobras. Mas nós atendemos bem mais do que isso, em torno de 500 crianças, adolescentes e jovens durante o ano. Nossa, e realmente eu preciso de ajuda voluntária, né? Sempre. Muito obrigada por sua participação, sucesso, não só no Brechó, mas em todas as outras atividades E sempre que possível a TV Fevale vai estar presente. E eu gostaria de ressaltar que este é o primeiro programa de 2014 E agradecer a Fevale pela nossa presença e pelo convite. Nós que agradecemos. Obrigada, Laura. Obrigada, Laura.